E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera É aquela série começando do zero junto com vocês, tá galera? Tá certo que me abata mais ou menos, mas eu vou tá construindo ela junto com vocês galera E olha a tristeza aqui, mas antes da tristeza, eu gostaria de pedir o like de vocês, beleza? Mas vamos que vamos galera, não fique bolada porque é isso aqui ó, vamos lá Olha o que a horda fez com as nossas paradinhas cara, olha isso cara Destruiu toda a nossa base, mas relaxa que essa paredezinha aqui é muito simples Eu queria trazer pra vocês como que seria, tá galera? Como que seria? Então, o que nós vamos fazer aqui galera? Nós vamos reforçar a nossa base, primeiro a gente vai focar no piso Deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui galera, é o seguinte Aqui ó, a parede nível 2, a horda ainda derruba, então não vale a pena você construir parede nível 2 Segue a dica que eu vou passar pra vocês é o seguinte Deixa eu botar o controle aqui, pra eu poder tá explicando melhor, antes da gente começar a nossa parada aqui Vocês tem que focar no chão, beleza? No chão Aí no chão vocês vão focar em que galera? Pra subir pro nível 3 Pra subir pro nível 3, vocês precisam dessas paradinhas aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Na prática como é que funciona Ó, nível 3 você precisa de bloco de pedra, tá? Bloco de pedra, e deixa eu ver se é aqui, é aqui ó Vocês tem que farmar isso aqui ó, tábua de carvalho, beleza? Muito simples, é, farmar tábua de carvalho Você simplesmente vai precisar ir na floresta 3 Ou na pedreira nível 3, pra poder farmar ela Ela é carne de pescoço, é, mas você sobe XP Você pega vários itens, pega madeira e dá de boa, tá galera? Dá de boa Eu vou tá fazendo um vídeo invadindo lá junto com vocês, beleza? E, só esses dois itens aí, pra vocês subirem a parede nível 3, tá? Porque a parede nível 2, é muito simples galera A parede nível 2, é isso aqui ó, já farmei esse caixote aí Já tinha algumas coisas né? Já farmei esse caixote todinho aqui E a gente precisa galera, deixa eu pegar aqui pra vocês aqui ó Isso aqui ó, pedra, só isso Tá galera, só isso, pedra Não precisa mais de tábua do que pedra Joga aqui ó, beleza, show Vamos fazer o que galera? Ó, eu poderia tá upando Quer ver ó, eu poderia tá upando essa parede aqui Mas não vou upar por que galera? A horda vem e derruba Então o que a gente vai upar aqui galera? Vai ser aqui ó Ó, vamos upar daqui pra cá pra evitar de cortar O nosso corredor, tá galera? Ó, vamos upar nosso corredor aqui Show Vamos upar aqui nosso corredor aqui Tá bonito? O corredor tá upado, beleza? O corredor tá upado aqui, show de bola Aqui já dá pra gente utilizar outros caixotes Mais bolado, tá galera? Aqui ó, vai ser esse espaço aqui galera Vai ser o meu cofre de armas O primeiro que eu vou construir pra vocês Então o que eu vou fazer aqui ó, já vou meter o chão aqui ó galera Eu já vou meter o chão, boladão Sinistrão Beleza? Colocamos o chão aqui ó, ó Tá bolado, tá galera? Agora pra você upar ele pro nível 3, ó Ó galera, você vai precisar de... Ah, o chão é tábua e pé É... E ferro galera É pedra e ferro pra upar pro nível 3 É bem mais fácil galera, é bem mais fácil Vamos ver aqui ó, pedra e ferro Pedregulhão e ferro, quer ver? Agora eu tinha ficado na dúvida ó, pedregulhão Eu tenho uns pedregulhos aqui E eu tenho bastante coisa de ferro aqui, se eu não me engano Acho que é aqui ó, não É aqui ó, ó Dezenove ferros, vamos ver aqui galera Como é que a gente faz aqui ó Ó Ah, isso mesmo Dez ferros, tá vendo aí ó Beleza, beleza Show de bola O chão já tá pronto aqui O chão vai ser fácil da gente fazer galera Porque ferro cara Ferro você utiliza aqui ó Você coloca esses itens aqui Ó, show Quatro desses fazem um ferro, dois desses fazem um ferro Isso aqui na pedreira nível 3 galera Vocês farmam que é uma maravilha Tá galera, que é uma maravilha Vamos continuar fazendo o chão lá galera Vamos continuar fazendo esse chão aqui Pra ficar bolado Vamos lá, ó Fazer esse chão aqui Show Vou gastar tudo que tem direito ali ó Show Beleza Ó Tá amor Ó moleque O chão vai ser facinho tá galera Cinco ó Com cinco Então vamos fazendo tudo aqui ó Nível 2 Galera, vocês falam Pô, que não dá cara Como é que não dá galera O chão nível 2 é muito fácil de fazer galera Muito fácil mesmo Olha isso Quanto que eu tenho aqui ó Ó Ó Olha isso O quanto que eu vou farmar pra fazer junto com vocês aqui Ainda tem mais aqui ó galera Ainda tem mais aqui ó Dá pra mim completar aquilo tudo ali ó De Vamos Vamos guardar aqui galera Dá pra completar esse corredor todinho aqui ó De espaço com Pena que eu não tenho ferro galera Pena que eu não tenho ferro Mas vou fabricar ferro aqui Que é uma beleza galera Vou fabricar ferro que é uma beleza tá Vamos colocar aqui Show Colocar aqui ó Aqui o chão 2 É muito rápido de fazer ó É cinco pedras e cinco tábuas galera Cinco pedras e cinco tábuas Porra Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Como é que faz essas tábuas aqui ó Facilmente ó Olha isso aqui galera Isso aqui vai rápido galera ó Tem mais aqui ó Quer ver ó Tem mais aqui ó Vinte e quatro Um dia Um dia galera Pega aí Joga pra cá Pra vocês terem uma ideia De como funciona aqui ó Um único dia Vocês enchem um caixote Que é uma beleza Opa Aqui ó galera Leva quatro minutos cara Pra fazer isso daqui galera Quatro minutos Um dia vocês fazem brincando Beleza Encho Encho a parada de vocês aí De boa Beleza Vamos que vamos Porque eu já tinha algumas tábuas aqui prontas né cara Minha filha já tinha deixado umas tábuas prontas aqui Mas se você fizer um caixotinho desses por dia Tá ótimo galera Tá ótimo Vamos upando aqui ó Beleza Vamos upar esse outro corredor aqui ó Vamos perder tempo não Vamos Vamos upando tudo que tem direito aqui ó Show Ó galera Tá tudo pronto aqui ó O que que eu vou fazer? Eu não vou fazer a nível 2 Tá vendo aí ó Tá tudo pronto aqui Eu não vou fazer a parede nível 2 Por que? Eu não vou gastar recurso à toa galera Não vou gastar recurso à toa Porque vai vir derrubar a nossa parede e a horda Aí complica tá galera Aí complica Joga pra lá isso aqui Beleza Nós vamos fabricar ferro aqui com força Vamos jogar pra cá Vamos fabricar logo ferro aqui galera Porque eu tenho que pegar esses itens aqui ó Ó Tudo isso aqui farmando cara Tudo isso aqui farmando Vamos pegar um carvãozão que tem aqui ó Carvão tá Carvão Show Os machadinhos ali ó De ferro que eu fiz Vamos matar esse otário aqui ó Vamos trazer ele pra fora da nossa base Pra não sujar nossa base ali né De sangue de zumbi Porque é complicado tá galera Show Já era Vamos ver o que tem pra gente Tem uma cordinha Vamos colocar aqui Eu tenho que botar as paradas ali ó Ó Tô fazendo carvão tá galera Tô fazendo carvão Não pode parar produção Nem Correta braba galera ó Tá vendo aqui ó Quatro minutos também cara Vocês fazem rápido Então procura sempre fazer carvão Tá galera Sempre trazer carvão E eu vou tá explicando pra vocês Um Um método Que o tuba usa Pra organizar o dia a dia Tá galera Organizar o dia a dia Beleza Aqui a gente tem que fazer o que aqui galera Vamos ver esses projetos Vim aqui ó Essa carne não Não Essa carne não Beleza Aqui seria o que Vamos ver aqui ó Aqui seria esse pano aqui Vamos fazer corda galera Vamos fazer corda Porque a gente precisa de corda tá Se eu não me engano aqui tem Não mas aqui tem pouco aqui tá galera Tem pouco aqui Eu preciso pegar essa machadinha aqui Vamos pegar essa catana aqui galera A nossa base tá ficando irada Olha isso O chão Beleza O chão Vou fazer uma paredezinha aqui Com vocês aqui ó Vamos lá Vamos Ihhh Galera Fecha o olho aí Fecha o olho Fecha o olho Que é pecado galera Vamos fazer essa paredezinha aqui galera Só pra gente Ver que eu não lembro É A gente precisa de Tábua e E pedra Tá galera Tábua e pedra Vamos pegar aqui pedra aqui ó Só pra eu poder lembrar aqui Tubarão anda meio esquecido cara Sei o que tá acontecendo É Vamos botar aqui nessa porta aqui galera É 25 tábuas 25 tábuas Beleza Vamos botar aqui nessa porta aqui Que aí a gente A gente define aqui Beleza Vamos ver aqui ó Ah tá galera É isso mesmo ó Se liga Você precisa dessa madeira aqui Pra poder fazer a parede Tá Então você tem que farmar loucamente A floresta 3 E a pedreira 3 Pra conseguir aquela estoura de carvalho Geralmente vem 3 árvores Você consegue um total de 3 árvores 6 toras Dá pra você farmar o dia todo Aí você farmando aí Você consegue uma quantidade boa Tá galera É porque aqui eu vou precisar de ó Ó 10 20 30 40 50 60 70 80 toras Pra gente poder fazer a nossa base nível 3 aqui E não se preocupar com horda Tá galera Beleza Eu espero que vocês tenham entendido legal aí o O vídeo Vamos beber uma água aqui ó Beleza Vamos comer uma carne aqui Show Vamos lá botar a parada pra coletar Jogo de sobrevivência é isso aí galera Jogo de sobrevivência é essa parada aí Beleza Eu espero que vocês tenham gostado aí Estamos projetando a nossa base Por baixo Tá galera Por baixo Pra não dar ruim Pra não dar ruim Ó galera Eu vou organizar aqui pra vocês Tá vendo isso aqui ó Amanhã isso aqui vai estar lotado Beleza Amanhã isso aqui vai estar lotado Vou estar mostrando pra vocês aí tá Deixa eu ver aqui como é que ficou aqui Pá Machadinho Isso aqui Nós vamos invadir a floresta galera Pra gente Cair pra cima deles E conseguir aquela história de carvalho Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui